Este é o conceito E esta É a arte final Fala galera, eu sempre quis fazer um negócio desse, fazer uma apresentação bacana dessa Não sei se ficou bacana ou não, depois você me fala aí nos comentários Bom, seja bem vindo mais uma vez ao meu canal Eu sou o Lucas Conegundes e hoje eu quero mostrar um processo acelerado de uma ilustração que eu fiz de um anão Eu fiz um questionário, na verdade não é um questionário, eu pedi sugestões de nome para este anão Eu ainda não cheguei a um acordo, não decidi por um nome Então se você quiser dar sugestão aí nos comentários, fique à vontade Galera, a intenção desse vídeo é mostrar, obviamente, o meu processo completo Como eu já tenho feito em alguns vídeos aqui no canal E antes de começar a explicar, eu quero te pedir aí, se possível, se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo Beleza? Então é isso aí, vamos lá Primeiro eu comecei com aquele conceito que foi um rascunho feito em um caderno estilo sketchbook Depois eu tirei uma foto e aí eu já coloquei no photoshop e comecei a trabalhar a line art Como vocês podem ver, essa line art é bem simples mesmo na parte inicial E eu tenho feito um vídeo aí de como criar um personagem Eu mostro que a cada nova etapa do meu desenho eu coloco uma camada em branco para clarear o desenho E dali eu vou fazendo novas artes por cima Até refinar bem a minha line art Então esse ponto aí é a line art final Beleza? No segundo ponto, na segunda etapa que é bastante importante É essa etapa aí de luz e sombra Que a gente costuma chamar de valores, né? Ou values E é onde a gente define o quão escuro ou quão claro as partes do nosso personagem estão Então eu penso o seguinte Por exemplo, o tom de pele geralmente ele é um pouco mais claro que o tom de roupa e acessórios Então eu faço tons de cinza, eu faço luz e sombra Mas eu penso que tem que ser mais claro que peças de roupa, armadura e etc E aí eu faço o processo inteiro preto e branco Depois eu começo esse processo de cores usando a técnica de Gradient Map Gradient Map, galera, nada mais é do que aplicar um gradiente de cores, né? Só que no modo de cor da layer, né? Que vai misturar com aquela layer cinza, né? O preto e branco que está aí por baixo Depois que eu defino as cores base, né? Do meu desenho Da forma que me agrada, aí O tom de pele, a armadura A camisa que ele está vestindo Que é um tom mais azulado E até o cabelo que é ruivo Eu finalizo Essa primeira parte Do desenho Que é o conceito Então a gente começa com o esboço Depois a lineart Depois os valores Luz e sombra Depois as cores base E o sombreado básico do desenho A partir daí Que é o que mais toma tempo No processo inteiro É a renderização O que nada mais é É que você refinar o seu desenho Então eu vou passando Parte por parte Definindo melhor as sombras Definindo melhor o traçado, né? Se vai ser mais soft Se vai ser uma transição mais dura E antes que você aí deixe as perguntas, né? Eu já vou esclarecer o seguinte Eu uso Um único brush Que chama DG Man Que é Um brush que eu peguei lá Do Dave Greco É um artista que Tem essa arte Mais ou menos nesse estilo Assim Que eu gosto E ele disponibiliza Os brushes dele Então eu vou deixar Na descrição aí Do vídeo Você pode Acessar lá O canal dele Ele tem os links Pra download Do brush dele Mas o processo Basicamente é esse Só que Assim Demora um certo tempo, né? Tem que ter paciência Tem que curtir Bem o desenho E Eu faço nesse processo Onde eu me sinto mais seguro Porque Quando eu chego nessa etapa aí Do desenho Eu já tô satisfeito Com o conceito do personagem Então Por mais que demore Muitas horas Eu já estou feliz Com o resultado Eu já estou feliz Com o desenho Como que ele tá ficando E aí Como eu não sinto Uma frustração, né? Eu consigo finalizar O desenho Sem problemas Então eu vou desenhando Vou Coloco uma musiquinha Vou curtir No processo Até chegar no final Agora Agora o problema Quando a gente experimenta demais A gente começa um desenho Com o único objetivo De experimentar Se ele não for estudo Se você quer Que seja uma arte final Então É um pouco perigoso Eu posso até falar disso Num vídeo mais pra frente É um tanto perigoso, né? Porque você pode chegar Num No meio do caminho Não gostar do desenho Você já gastou Muitas horas E aí Você vai lá E se frustra E não quer saber mais, né? Então Por isso que eu desenvolvi Esse processo Basicamente Todos os meus desenhos Vou mostrar Outros vídeos Aqui no canal Vocês vão observar Que A maior parte deles Passa por Esse mesmo processo E quanto mais Eu faço Esse processo Mais eu fico Acostumado com ele Eu fico mais Experte nele, né? Isso não quer dizer Que eu não Estude outras formas De pintar Ou outras técnicas É simplesmente Porque Como a gente Precisa Fazer uma arte Precisa produzir Precisa ser consistente Eu acho que A palavra que Define bem A consistência É você ter um método Próprio Um método Bem estruturado Então Se você curtiu Esse vídeo Não esqueça De deixar Seu like Se inscreva No canal E Pode Ficar tranquilo Que mais pra frente Eu vou colocar Mais Vídeos Talvez não Tanto acelerado Assim Pra poder explicar Cada uma dessas partes Com mais detalhes Beleza Então é isso aí Eu vou deixar você Com o restante Desse vídeo Falta um pouquinho Só Eu já estou Nessa etapa Praticamente Finalizando Meu desenho Apenas entrando Em alguns detalhes Finais Então é isso aí Galera Um abraço Fique com Deus E até a próxima Valeu Vídeos 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 Vídeos